Os vereadores de Presidente Prudente não aprovaram ontem o projeto com pedido de urgência que autoriza um empréstimo de cerca de R$ 170 milhões para a realização de várias obras no município. Uma audiência pública para discutir o assunto foi marcada para a próxima sexta-feira, aí nesse local, Plenário da Câmara. Os vereadores querem ouvir a população sobre esse assunto. Esse empréstimo, gente, seria obtido junto a um fundo financeiro que envolve cinco países aqui da América do Sul. A Prefeitura alega que os recursos seriam usados para várias obras de mobilidade urbana e infraestrutura. Entre elas, gente, uma macro-drenagem no Córrego do Veado para conterem justamente as inundações do Parque do Povo, como a gente está vendo nessa imagem aérea. Bom, também estão previstas aberturas de avenidas e adequação do quadrilátero central, aquela região ali central composta pelas quatro principais avenidas da cidade. A Prefeitura falou para a gente que recebeu com tranquilidade a decisão da Câmara e que esse projeto vem sendo elaborado há mais de um ano e meio e já foi aprovado numa avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto